Oi, sociedade! As sete maiores tendências de primavera-verão 2025. Letícia Secato, nós estamos em quê? Que mês que é agora? Nem sei mais setembro? E você já está me trazendo tendências primavera-verão 2025. Amiga na moda, é assim, o negócio acontece antecipadamente. E aí essa é a forma de eu chegar. Primeiro, você já vai ficar sabendo de tudo por trás dessas tendências, vai entender como que você pode trazer os elementos de dentro do seu armário, inclusive as roupas do verão passado para 2025. Não que a gente não faria isso, que a gente já faria isso, mas dá para você saber tudo antes. E aí o que acontece? Quando você fica sabendo antes, você aproveita oportunidades, porque quando está no boom, aí tudo fica mais caro, tá? Confia em mim. Bom, para esse verão 2025, eu amo trazer vídeos de tendência, inclusive hoje sou referência no Brasil de vídeos de tendências, seja verão, seja inverno, sempre um viral, sempre um arraso, graças a você que está aqui e porque a gente sempre acerta, né? A gente está sempre intencional e sempre juntas também, que é o mais importante. De verão 2025, olha, grava essas quatro palavras, depois você vai entender no decorrer do vídeo por que eu disse isso. Frescor, alimento, sim, alimento, delicado e vintage. Essas são as palavras de ordem para o nosso vídeo hoje. Então vamos começar com as tendências, começando pelas cores. Se você não ouviu a expressão amarelo-manteiga, é porque você está seguindo as pessoas erradas. Estou brincando, às vezes você está seguindo certo também, mas é que eu não aguento mais. A tendência ainda nem começou, a tendência ainda nem começou. E eu já estou de saco cheio do amarelo-manteiga. Estou brincando, estou super on nessa tendência, mas provavelmente você vai ouvir falar muito sobre esse raio desse amarelo. E isso tem correlação total com o sol. Lembra que o verão, o summer, é aquele sol quentinho que vocês amam. Eu não gosto não, tá? Porque eu gosto de inverno. Mas o amarelo-manteiga, ele é a experiência perfeita para você vivenciar quando a gente fala de frescor, quando a gente fala de alimento, quando a gente fala de delicadeza e também do vintage. Lembra que a moda, ela vem num processo total de baixa saturação, minimalismo. Primeiro a gente teve o neutro ali, neutro, 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 tudo neutro. E aí depois a gente já entrou com o marrom, com o cinza, o cherry ready, que é o vinho, que agora tem que falar inglês para a gente parecer chique. E aos poucos as cores vêm entrando na nossa rotina novamente. Então, o que eu tenho de expectativa futura? A gente vem com o candy color para que depois as cores entrem como um balde de tinta, porque a moda é cíclica, se reinventa a todo momento, mas utilizando referências passadas. Então, provavelmente você já viveu essa era das cores apasteladas e agora ela volta com tudo. Então, vamos colocar a imagem aqui na tela para você entender. A gente tem o amarelo manteiga vindo como um forte elemento, desde o esmalte até roupa, bolsa, acessório, sapato. Aqui a gente tem um look monocromático representando bem essa tendência. Amarelo é uma cor que fica bem em todo mundo? Não, tá? Não é uma cor que fica bem em todo mundo. Inclusive, a baixa saturação não é uma coisa que fica bem em todo mundo, mas a gente pode trazer outras estratégias para compensar quando uma cor não fica bem em você. Inclusive, o último vídeo foi sobre cores. Eu vou deixar aqui no final, aparecendo para você clicar. Cara, esse vídeo está muito rico de informação, está muito rico de elementos de design e informação de moda, que eu tenho certeza que você vai gostar. Só aconteceu uma coisa que depois eu falo, tá? A gente vai ter que ter um papo sério, que você fez um negócio que eu fiquei assim, quê? Mas depois a gente conversa. Então, nós temos todos esses elementos trazendo o amarelo manteiga ou o yellow butter, buttered yellow, sei lá, que a gente tem que aprender tudo em inglês, né? As expressões. Então, essas referências demonstram muito isso. Muita associação forte com baunilha, com manteiga, com alimento. Olha esse look lindíssimo em amarelo. E é bem esse amarelinho, baixa saturação mesmo, que a gente vai continuar enxergando. E aí, não é só o amarelo, porque não é só o do amarelo manteiga que vai viver as referências de tendência verão 25, que é o que parece, né? Porque as blogueiras só sabem falar nesse amarelo manteiga. A moda de 2025, ela vai muito além de um amarelo manteiga. Então, nós temos toda essa paleta de cores de baixa saturação, são apasteladas, tá? Então, temos o branquinho, que já está como tendência há muito tempo, esse rosinha mais claro, laranja, o amarelo manteiga, um azulzinho mais candy, um lilás, tudo que é candy também entraria, o verde pistache, que também está super em alta, o siciliano, tem uma referência bem legal, que depois eu mostro para vocês. E com isso, a gente começa a ver uma moda onde brinca de novo com cores, que era uma coisa que a gente já não vê muito nas últimas estações. Então, a gente vai conseguir fazer misturinhas intencionais e que estejam dentro dessa moda 2025. Quero que você entenda uma coisa, quando eu trago vídeo de tendência, eu vou trazer fotos que você vai ter que se inspirar. Elas não necessariamente, não necessariamente, é para você olhar e pensar, ah, eu vou fazer assim, eu quero que você hoje seja um pouco mais artística. Vou tomar até um café, quando eu tomo café, eu fico assim, artística. Inclusive, se conselho fosse bom, não seria de graça, mas vocês estão me aconselhando, dizendo, Lê, toma menos café, porque você vai ficar louca. Então, hoje eu também trouxe água. Então, toda vez que eu tomo um cafezinho, você me lembra aqui nos comentários, hum, de eu tomar um pouquinho de água. Tem uma estratégia que eu aprendi, eu quero testar com você que está me assistindo. Que se você tem seguidoras incríveis, que comentam num vídeo exatamente o que está no título, esse vídeo, ele prospera muito mais, por conta do algoritmo. do algoritmo. Aí eu pensei, vou testar isso com as minhas seguidoras. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, deixa um comentário assim, ó, tendência verão 2025, tá? Que eu vou saber que você está fazendo esse teste junto comigo, e eu vou te responder com toda certeza, sim. É certo que eu vou responder esse comentário. Vamos ver se a gente fica aí dentro das top trends, vídeos de tendências 2025, porque a gente merece, né? Porque aqui o conteúdo é de qualidade. Então, tá, voltando ao assunto, tomando meu café, hum, a gente vai ver essas cores aparecendo de um jeito mais tímido, de um jeito mais apastelado, mas a expectativa futura é que elas venham mais potentes nas próximas estações. Então, tudo dá pra brincar. Trouxe alguns looks que talvez você consiga se inspirar, ou talvez não, e eu quero que você preste atenção em todos os elementos que vão aparecer aqui. Por quê? Porque tudo tem a ver com o verão 2025. Eu não coloquei nada em vão, tá? Então, algumas opções de refs pra você se inspirar nessas cores apasteladas. Já essa blusa, ela já entra em uma tendência 2025 também, que ela vai muito além de uma blusa. Eu encontrei alguns nomes pra essa blusa, se fosse na nossa geração, né, amiga? Que a gente já passou aí dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Tem muita gente. Tem gente aqui de todas as idades, partindo do princípio que são 30 mais. Eu já entendi isso. A gente chamaria de bata. Uma simples bata. Olha essa blusa. Não é uma bata? Mas agora, o nome dessa blusa é Blusa Copenhagen, Copenhagen, ou Blusa Copenhagen, gente. Socorro, Deus! Pois é, amiga. Repete comigo. Blusa Copenhagen. O que é a blusa Copenhagen? É essa blusa. Eu tô brincando, mas eu gosto também dessas expressões. Menos a palavra core. Eu não aguento a palavra core. Já deu pra mim, né? Uma nova geração que eu não me encurro. Mas tá, é essa blusinha, que ela parece uma batinha, e ela tem esses laços no meio, ficando esse vão, como se fosse um decote. Eu já aviso de antemão que eu não usaria uma peça dessa, só se fosse por cima do biquíni, mas eu jamais compraria uma blusa que fosse só pra eu usar por cima do biquíni, porque meu dinheiro não é capim. Comenta aqui pra mim se você banca esse tipo de blusa. Eu não banco, porque eu tenho muito seio. E aí fica uma moda que eu não curto, eu diria até que eu ficaria assim, vulgarizada, e o principal de tudo é que eu não me sinto bem. Então se eu não tivesse muito seio, eu acho que eu usaria, ou não, não sei. Mas hoje, dentro do meu biotipo, eu não banco uma blusa dessa. Mas essa blusa, ela traz elementos, dentro de referências 2025, que eles são interessantes. Lembra que eu falei das quatro palavrinhas que são referentes ao... Verão 25? Quase que eu buguei aqui. Uma delas era delicado. E essa blusa, ela traz essa delicadeza, se você reparar bem. Porque ela é uma batinha mais romântica, que tem esses laços, olha a golinha, né? Toda essa delicadeza por trás dessa moda, que ela continua reforçando o lado feminino da mulher, a feminilidade, não só na moda, mas se você reparar bem nos assuntos, nas redes, em modo geral, tem muitas mulheres falando sobre energia física, feminina, feminilidade, como a gente deve ser feminina. O que que é isso, gente? É um movimento pós-movimento. Então, todo movimento tem um contra-movimento. Então, a gente viveu uma ascensão muito forte do empoderamento feminino pra trazer força pra essa mulher que ela pode ser tudo. Ela pode ser mãe, ela pode ser pai, ela pode ser de obra, ela pode ser pá. E aí, o contra-movimento hoje vem equilibrando toda essa potência feminina que nós sabemos que nós somos, mas que a gente não precisa sofrer tanto porque existem dois, né? O feminino e o masculino. Então, tem-se falado muito dessas energias que tinham se perdido dentro desse movimento de empoderamento e a moda reflete muito essa feminilidade. Então, diante disso, a gente vê muito esse toque romântico dentro dessas peças, não só o romântico, mas também o borro, que é o borro chique que todo ano ele vem no verão, tá? É uma mistura aí de western com hippie, com romântico, uma misturinha, assim, de uma moda diferente, assim. Todo ano vem essa... Esse nome, esse nome aparece, mas, pra ser sincera, eu não vejo muito isso na realidade. Trouxe essa blusa nesse formato um pouco mais minimalista que talvez você usaria, talvez com top por baixo, não sei. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se você usaria esse tipo de blusa ou não. E aí, a gente vem pra terceira tendência que são as estampas. Então, nós vamos encontrar estampas de frutinhas. A gente já deu essa abertura pras frutas, né? Já abriu uma porta da mercearia no inverno quando veio a cerejinha, que era lá o cherry, lembra? Veio a cor de cereja, veio a estampa de cereja. Essa estampa, ela massificou. O que que significa isso? Qualquer fast fashion, qualquer lojinha de esquina, você via tal da cereja. O que que significa? Acabou. Deu. Chegou no limite, tá? Então, a cerejinha, a estampa de cereja, já quem comprou vai usar, porque tem que usar que o diário não é capim, mas já massificou. Só que ela deu a abertura pra aparecer em outras frutas. Lembra do alimento, do frescor? É aí que entra. Não, nós temos, não sei nem o que que é isso, gente. Que fruta é essa? Limão, laranja? Não sei. Eu até trouxe essa foto com a associação do Animal Print, mas eu não quero reforçar que o Animal Print é uma tendência de verão. Animal Print é referência de inverno e ele vai se arrastar pro verão, obviamente, porque a gente tá falando de uma estação que eu saio de uma e vou pra outra. Então eu continuo usando as minhas coisas de inverno que eu consigo usar. Mas trazer Animal Print como referência verão 25 seria ultrapassado demais porque era uma referência inverno 24, tá? Mas enfim, trouxe a combinação porque caso você tenha comprado algo de Animal Print, de leopardo, de onça, inclusive, é uma estampa dentro das estampas clássicas, não tenha medo de usar até quando estiver fora da modinha ou do boom. Mas você vai encontrar essas t-shirts com frutas, olha só, essas t-shirts mais over, é uma moda assim, né? Mas eu diria uma pegada mais solta, mais fluida. Não sei se você gosta. Olha o Adidas Samba aqui já aparecendo em outras cores. Quem quiser que eu traga um vídeo sobre Adidas Samba dizendo se ele já saturou ou não, deixa aqui nos comentários. Olha o limão siciliano. Esse ano, sem sacanagem, dentro de verão europeu, eu acho que foi o ano que eu mais vi as pessoas em Capri, tá? na Itália, passando verão europeu. Chique, a gente não foi, amiga, porque assim, nós estávamos muito ocupadas. Aí a gente não foi passar esse verão europeu, né, na Itália, mas a gente acompanhou, ano que vem a gente vai, tá? E eu vi muito limão siciliano, inclusive, uma prima minha estava lá no verão europeu e ela trouxe um monte de coisinha pra mim, de presente, inclusive um limãozinho siciliano, que ele é um cheirinho de guarda-roupa, achei tão legal. Então assim, limão siciliano, super em alta, eu adoro, eu tenho até uma bolsa de limão siciliano que eu amo. Olha o look já com o limãozinho um pouquinho mais discreto e esse look tem mais referências também que a gente vai entrar agora, que são referências de verão 2025. Olha, mais estampinha de frutinhas, melancia, um monte de coisa, limão siciliano. Eu amei essa camisa, você gostou? Eu achei ela chique, com detalhes, né, dá pra entender que tem referências de moda nesse look, mas não é gritante. Eu vou voltar nessa imagem aqui com essa bolsa porque é a quarta tendência que são as palhas além mar. Letícia, o que é isso? Você não vai escutar isso aqui em lugar nenhum, tá? Você não vai escutar isso aqui porque isso aqui quem inventou foi eu. O que tem de referência? Referência, palha. Palha é referência em todos os verões da sua vida, principalmente se você mora em cidade litorânea. Eu moro em Vitória, Espírito Santo, comenta aqui de onde você é que eu vou te responder e se você conhece Vitória. Inclusive, se é a primeira vez que você está aqui porque esse vídeo bombou e você quer saber sobre tendências, muito prazer. Eu sou Letícia Secato. Aqui nós temos um canal com moda com propósito. Tem muito conteúdo, muito conteúdo bom e por trás dele tem muito estudo. Eu sou consultora de imagem e estilo, sou mentora do DSI, que é o meu curso online. Descubra a sua intenção. Inclusive, eu vou te dar um conselho. Me segue no Instagram, principalmente se você quer ser minha aluna, porque eu tenho recebido comentários assim, lê como que faz pra ser sua aluna, lê como é que faz pra ser sua aluna, porque as vagas abrem e as vagas fecham. Existe um limite ali de turmas e eu faço tudo isso em tempo real no meu Instagram. Então, corre pro Instagram que você vai encontrar essas referências também no meu dia a dia como ser humano normal e você vai conseguir aplicar na sua rotina também e você fica por dentro de todas as atualizações do DSI, que é o meu curso Descubra a sua intenção. Eu nem gosto de chamar de curso porque é um treinamento, né, gente? São aulas gravadas com mentorias, exercícios práticos e essa semana, tô soltando esse vídeo na terça-feira, sábado eu tenho um café com algumas alunas exclusivas do DSI, da última turma, porque eu sou dessa, tá? Eu gosto de conhecer, eu gosto de proporcionar momentos, então, esse café intencional vai ter cobertura completa no Instagram, você vai acompanhar. Agora, o que que significa esse negócio de palhas além mar? Todos os anos, a gente vê no verão a sensação dos detalhes em palha, porque tem tudo a ver com o verão, mas esse ano não é só a palha como uma bolsa que você vai pra praia, que você leva pra praia, é a palha no corporativo também. Peraí que eu vou buscar uma imagem pra você. Olha essa foto, por exemplo, tá vendo essa bolsa? Ela é uma bolsa que ela está lindíssima ali no hotel, no resort, mas ela poderia usar facilmente pra ir trabalhar, porque essa referência vem muito forte com esse propósito. Não só isso, mas também poderia usar uma bolsa dessa num evento de grau de formalidade alto, como por exemplo, uma formatura, uma reunião chique, um casamento, e ao mesmo tempo usar na praia. eu achei linda essa bolsinha, ela tem detalhes em pedra, pelo que me parece. Olha essa foto, olha essa bolsa, então eu tenho aqui uma bolsa, né, formato clutch, que eu poderia levar pra um evento formal, mas que ele tem uma pegada summer vibes, uma pegada artesanal que muito me agrada. A mesma coisa essa bolsa aqui. Então a gente tem reparado que a palha não é mais um acessório que eu levo pra areia. Não, eu trago ela além mar. Coloca isso na sua cabeça, um dia que alguém virar pra você e falar assim, Ai que linda essa bolsa de praia. Pois é, porque é a tendência além mar. Hoje as palhas podem navegar por ambientes corporativos, pode ser que apareçam mais fotos aqui com referências de bolsas de palha além mar. Pra quem já me acompanha, viu recentemente, eu estava com uma bolsa da George Bishop indo pra uma reunião muito importante e ela era metade couro amarro usado e metade palha. Gente, muito linda. Vitrines da Prada também está assim. Da Celine, acredito que também está assim. Então é uma referência forte. A partir de hoje quando você estiver andando pelas ruas, pelas lojas, você vai reparar essa referência e vai lembrar de mim. Palhas além mar. Não esquece isso. Já que nós estamos falando de bolsa, vamos para a tendência número 5, o vídeo já está acabando, tá? Infelizmente o vídeo já está acabando, a não ser que você se inscreva agora. Estou tentando fazer uma estratégia pra você se inscrever. Por quê? Eu vejo que muitas mulheres assistem, mas não se inscrevem. Então às vezes está assistindo e está fazendo alguma coisa, está na academia ou está vendo na TV. Mas pra mim, isso é, digamos que, muito triste, porque a única forma de eu validar que o meu trabalho está sendo feito com excelência e exclusividade, porque não tem ninguém que fale de moda como eu falo aqui, é você se inscrever. Então eu te peço, se inscreva no meu canal. Você vai receber os conteúdos sempre em primeira mão e você vai validar que o meu trabalho está sendo bom. e aí eu vou entender que eu preciso continuar, tá? Tendência number five, já que estávamos falando de bolsa, essas bolsas que elas são arredondadas ou meia lua estão muito em alta. Não só essas arredondadas, como essa da foto, olha a bata aqui, gente, olha a bata aqui, mas também essas bolsas sacola, que parece uma sacolinha, sabe? Da onde vem essas referências, né? Como que essas tendências são lançadas? Se você reparar, essas imagens, essas imagens que eu estou trazendo são de marcas de luxo. Então, por exemplo, a Loeve é uma super marca, olha só, esse formato de bolsa, ele está muito em alta. A sexta tendência, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar sete tendências que eu estou achando pouco, eu vou te dar oito tendências e mais um especial fashion flops. Você já vai entender o que é fashion flops. e também que eu falei que o Vertão começa a sério com você, calma aí que eu já falo. A sexta tendência, é isso mesmo, a sexta tendência é a assimetria, que pra mim, ela já é uma tendência que vem do verão 24, mas ela está cada vez mais forte. Você vai encontrar essa assimetria, seja numa blusa, por exemplo, como essa que é sem alça, ou uma blusa que é um ombro só, mas a assimetria está muito em alta e eu confesso que eu acho a coisa mais linda do mundo. Deixa eu te ensinar um truque bem legal, sempre que você tiver uma assimetria, você segura a sua bolsa exatamente onde falta. Então, se eu tenho manga aqui e não tenho manga aqui, eu seguro a minha bolsa onde não tem manga, assim eu tenho um equilíbrio de proporções, de elementos no meu look. Você sabia disso? Eu adoro. Quem me viu vestido de noiva, eu casei há um mês atrás, vai entender o quanto eu amo a assimetria. Eu sou apaixonada por a assimetria. Essa próxima tendência eu poderia colocar como uma tendência a mais, mas eu não vou fazer isso com você porque isso é a temporalidade. Então, se você for assistir outros vídeos, se você for fazer uma pesquisa dentro de sites, inclusive tome cuidado com as coisas que vocês pesquisam assim para não ser muito baboseiro porque a internet é uma benção, mas também tem outro lado, gente, que assim, é terrível. Então, você vai ver muito essa coisa das listras, o poá, e listras, poá, animal print são estampas clássicas e atemporais. O que eu quero trazer de elemento, por exemplo, são as cores. Então, listras com tom de azul que brincam com o neve, o azul junto com o vermelho, o branco e etc. Então, essas listras que lembram muito essa coisa marinheiro, vocês vão ver forte em todo o verão. Olha a listra dentro de uma camisa amarela, também dá para se inspirar. Esse conjunto lindíssimo, você pode comprar que você vai usar todo ano e todo ano você pode falar que comprou naquele ano porque as pessoas sempre falam que isso é tendência, mas isso é atemporalidade. Todo ano vai ser assim, no verão que vem, você vai estar aqui e eu tenho certeza que você vai me ver falar a mesma coisa. Aí tem as flores também, flores também, o floral, ele é uma estampa clássica e atemporal. Mas lembra que eu falei que uma das palavras para o verão 2025 era o vintage? Então, esse floral, ele está com uma pegada mais opaca, menos saturada e com essa coisa vintage que você olha assim e você pensa, ai, essa pessoa parece que ela vive num campo, sabe, uma camponesa, esse vestido, você olha assim e fala, ai, é antigo, né, é chique, você inventa uma palavra em inglês para ele. Mas é justamente esse floral que vem para esse verão 2025 que, sinceramente, não acho que cola não, mas acho bonito, mas não acho que cola não. Tá, vamos seguir. Sétima tendência é, deixa eu achar aqui que eu já me perdi tanta imagem que você vai, separa para você. Ah, lembrei, a sétima tendência é camisa gola polo, que também já vem do inverno. Hoje, a gente enxerga muito mais as fashionistas usando do que as pessoas mero mortais. Ai, você vai me falar assim, Letícia, claro que não. Existem vários uniformes que são camisa gola polo, várias mulheres mais velhas, mulheres que vão trabalhar de gola polo. Amiga, não é essa tendência que eu estou falando, é você trazer a camisa gola polo, que, inclusive, você pode catar ali do armário do seu boy, deixa eu beber água porque eu te prometi. Porém, você vai imprimir uma imagem diferente do que um corporativo com uma calça skinny, nada disso. É uma coisa mais fashionista. Eu, eu, Letícia, gosto bastante, estou curiosa para saber o seu comentário sobre a gola polo. Eu acho lindo, eu acho chique, eu acho que dentro dessa dinâmica de você parecer que está indo jogar golfe, sendo como tendência 2025, se adapta bem ao meu estilo. Eu fico me perguntando no calor do com, eu não sei quantos graus que faz no verão aí na sua cidade, mas aqui, amiga, eu vou te falar um negócio, nós estamos no ápice do inverno e aqui deve estar uns 35 graus hoje. Eu estou aqui no ar condicionado, mas eu estou com calor. Porém, eu adoro gola polo. Eu já estou me planejando para comprar uma lacoste. Recentemente, comprei uma lacoste para o meu marido, porque, obviamente, eu trabalho na intenção de imagem dele, meu marido é quiroprático e fisioterapeuta e aí eu trabalho na intenção de imagem dele. Comprei uma gola polo para ele da lacoste, estou doida para catar. Mas eu falei, não vou catar não, porque ele usa sempre, vou comprar uma para mim. Aí eu vi essa da referência que está aparecendo aqui na tela para você, da Tommy, e eu achei a coisa mais linda, então talvez eu compre ela, muito fofa. Vamos seguir. Então, essa camiseta polo é a sétima tendência de 2025. Eu te falei que iria trazer mais uma tendência que seria a oitava e depois um fashion flop. Vou trazer para você essa oitava tendência. Já te dei milhões de tendências, na verdade, porque às vezes você vê o vídeo e tem 120 tendências do verão. Não tem 120, tem 10, mas aí a pessoa vai abrindo outras. Eu prefiro falar tudo de uma vez porque eu não tenho muita paciência. Aí deixa eu falar o que eu fiquei brava com você. No último vídeo que você vai assistir se você não assistiu o vídeo, eu falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? Vou responder todos os comentários. gente, 37, 42, 45. Eu me perguntei, será que eu pareço ter uma postura além da minha idade? Porque dentro de intenção de imagem eu tenho essa intenção para mim porque eu já perdi muito contrato por parecer menininha. Então eu mudei a minha imagem por conta disso. Ou será que eu preciso atualizar o meu botox? Então me conta aqui você o que você acha que é. Se é a minha postura que me faz parecer mais velha do que eu realmente sou ou se me falta botox porque aí eu corro atrás disso, entendeu? Brincadeira, eu adorei saber que vocês me acham mais madura do que eu sou. Eu tenho, na verdade, 32 anos, tá? Sou mulher de 32 anos, não de 37, pelo amor de Deus. Se bem que 37 são os novos 27, né? Estaremos plenas, eu fuço o perfil de vocês e eu sei que vocês estão plenas. Às vezes comentam assim, nossa, eu tenho 48. Eu entro no perfil e falo, o quê? Se eu estiver assim eu estou bem demais. Vamos para a próxima tendência das duas, uma, não tem opção. Ou você vai amar ou você vai odiar. Se você chegou até aqui, amiga, porque você gosta de conteúdo qualidade, você vai comentar para mim, fiquei até o final, eu vou te valorizar, eu vou curtir e vou comentar porque eu sei que você gosta de conteúdo, você não gosta de, sabe, que negócio que passa na sua timeline e dura 20 segundos. Gente, essa tendência é isso aqui que está aparecendo aqui na tela. Por onde a gente começa? Eu preciso de café. Se eu não tomar café eu não sei nem falar sobre isso. Mas são as plataformas. Tudo bom. Aí você já junta com a palha que está na tendência, já faz uma multitendência. O que você acha? Eu não gosto de nada muito grosseiro e eu confesso que eu acho plataforma grosseira, pesada, eu viro o meu pé e feia. Não gosto. Mas pode ser que eu mude a minha opinião. Essa aqui, inclusive, ela está super em alta já entre as blogueiras. Não vou falar o que eu acho, mas eu vou deixar para você comentar aqui. Vamos para a nossa sessão favorita que vocês amam, nossa sessão especial que é o quê? Fashion flop. Está começando agora o fashion flop. Aquela tendência que eu tenho certeza que vai flopar. Aquela tendência que só as blogueiras usam, só as fashionistas usam. Nós, mulheres, meros mortais, ricas, maravilhosas, empoderadas. A gente olha e fica assim, meu Deus, o que é isso? Então, isso é fashion flop. Se um dia eu estiver usando alguma fashion flop dessa no meu Instagram, você vai curtir e comentar porque eu sou blogueira e eu preciso me posicionar no fashion. Mas essa é a verdade. Eu acho que isso aqui não vai vingar. Deixa eu achar a referência primeiro, depois eu coloco aqui na tela. Achei. Primeira fashion flop, assim, para mim é um surto coletivo, é o balonê. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que isso é a tendência que as pessoas vão usar. Para mim, é close de Instagram. Eu acho horroroso. Quero saber o que você acha. nunca usarei? Não digo dessa água, nunca bebereis, vais que bebereis. Entendeu? Eu sou assim, você sabe, você me conhece. Mas, assim, de achar bonito é outra história. Acho, inclusive, que acaba com o meu biotipo, não gosto. Quero saber a sua opinião. Então, um balonê para mim é coisa de blogueira, fashionista, que só posta para dar close porque na vida a gente não vai usar esse trend, a gente vai usar isso aonde, gente? Aonde que a gente vai usar isso aqui? Me dá um lugar para a gente usar isso aqui. Não tem. Nem para ficar em casa eu uso um trend desse. Aí, outra fashion flop, vestido cintura baixa. Eu achei lindo esse vestido. Maravilhoso. Mas, eu usar um negócio desse não dá porque acaba com o meu biotipo. Mais uma vez, a pessoa tem que ser magérrima, né? Para não danificar ali o corpo. Então, não acho que vá fluir. Me lembra um negócio grego, um trend. Ah, eu não acho que isso aqui vai pegar não. Também acho que é coisa de Instagram, assim, de close. Não vai rolar. A sandália tijolo, que eu acabei de mostrar, eu também acho que é fashion flop. Eu não acho que vai ser uma posta que vai vingar. Que quando eu falo vingar, significa o quê? Uma coisa você vê na internet. Outra coisa você vê as pessoas ao seu redor. Por exemplo, a Dida Samba. Eu achei que fosse flopar. O que aconteceu comigo? Foi de arrasta. Hoje você olha para o lado, todo mundo está usando a Dida Samba. Ou seja, vingou. A tendência não ficou só no papel. Ela não ficou só na teoria. Ela também foi para a prática. Vingou. Agora, tem coisa que eu acho que não vinga. Tipo, franges. Nunca vinga. Todo ano vem, nunca vinga. Então, eu acho que isso não vai rolar. Acho que é fashion flop total. Esse tijolo de nós todos. Mas o quê? Sobreposição de biquíni. Eu vou tirar a imagem porque eu não achei referência. Sobreposição de biquíni é a pessoa usar um biquíni em cima do outro para dizer que é uma sobreposição. Eu me recuso a buscar referência porque eu acho que isso é falta do que fazer mesmo. Não gostei. Agora, tem algumas coisas que eu quero que você entenda também que são atemporais. O que significa isso? Quando você ouvir alguém falar Ah, tendência para o verão 2025. Linho. Linho não é tendência. Linho é atemporal. É um tecido que já está em alta, já está entre nós, que traz elegância e, enfim, tá aí. Não é tendência 2025. Mas o quê? Handmade. É handmade que eu falo? É handmade. Crochê e etc. Todo ano também volta porque é um perfil artesanal do verão. Isso sempre acontece. Então, essas duas coisas eu não acho que sejam tendências que você vai escutar e eu quero te trazer esse conteúdo de consciência de que isso não é tendência. Isso é a temporalidade. Todo ano vai acontecer. No mais, eu tenho uma pergunta de fazer. O que você vai usar dentre essas tendências 2025 no seu dia a dia? E o amarelo manteiga vai para o seu armário ou não vai? Um beijo. Tchau. Tchau.